Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a você decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar Bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor Porque no caminho certo da vida, o mais importante de tudo é você decidir que hoje será o dia mais importante e especial de sua vida Então, bom dia Bom dia, bom dia E um forte abraço de seu amigo Otaciano Bom dia pros homens da terra Bom dia, irmão ou irmã Bom dia pra quem não faz guerra Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, amor e natureza Bom dia, paz e salvador Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia